Ah, ele fugiu. Não, não, vamos perseguir ele, peraí. Cuidado que tem outro ali do outro lado. Ele me matou. Tô dando uma procurada nos bode. Os bode, cadê os cara? É, então, tô olhando os bode que tão por aqui pra pegar um... Os bode são os corpos? Ou o bode é animal? Não, o bode, bode de corpo. Os bode. Beleza, então, vamo lá. Eu falo inglês, cara. Persuade, ó. Tá bom então, né, cara? Os bode. Tá cheio de bode aqui. Tem os bode mortos e os bode vivos. Eu e Zé, né? Você vê que loucura. Eu acabei de olhar um bode. Bem, ah, não, essa aqui não é missão não, cara, peraí. Como não? Deixa eu ver aqui o que ele... Sabe o que eu tava querendo tentar fazer? O quê? Caçar rinoceronte. Vixe, vamo tentar também, ô. Mas primeiro vamo numa missão, depois a gente tenta. Mas cadê missão? O Zé? O que que cê tá fazendo aí? Ai, meu Deus. Cadê, cara? Eu tava atacando umas pedrinhas. Tá preparado para dirigir, tipo, quer dizer... Você tá vendo no mapa o negócio que eu destaquei? Deixa eu ver aqui. Tô, tô vendo. Então vai lá, mano. Beleza, vamo lá, então. Ai, não, ai, não, ai, não, ai. Não, pelo outro tomático não. Vamo lá. Ai, era melhor eu ter ido no filme do Pelé. Ai, caramba, os caras são muito barbeiros. Já tá o Léo dirigindo. Mas os caras são barbeiros, não é culpa minha, não. Ah, peraí que é pro outro lado. Eita. Não quebra o vidro, cara. É, ele... Agora quebrou, viu? É? Ah, peraí, eu acho que cê tá indo pro lado. Acho que não tô... É, a gente tá marcada aí. É ali em cima, ali, ó. É, então, vamo lá. Peraí, sai do carro, que acho que a gente já tá pertinho. É. Ali, não é, ó. Cadê? Ah, ali em cima. Isso, vamo lá, então. Essas águias são... São tão louco, mano. Eu sei. Por aqui não dá indo pra ir, não. Ah, sim. Dá não. Ah, meu Deus, eu tô caindo. Cadê? É, eu tô aqui embaixo. Vixi. Ah, não, mas dá pra subir pelo Grappling Rooker. Então, é isso que eu ia fazer. Cadê? Aqui. Vamos lá, uei. Ah, é ali. Eita, eu vou ter que cair de novo. O cara parece que tá morrendo. É, velho. Que é uma coisa louca. Cara, tem uma mira lascada com esse negócio aqui. Eu mesmo, ele não erra uma. É. Aí. Boa. Aqui, ó. Vamos liberar as torres? Já. Beleza. Não, essa torre aqui, acho que já não tava liberada, não? Não. Ah, não, acho que ela já tá liberada, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Porque o minimapa, ele tá aberto nesse... Ah, não, mas eu acho que... É, aqui você libera logo no começo das coisas, lá. Será? Só se a gente... Ó, lá em cima, ó. Eu tô marcando no mapa. Ah, então... Abra seu mapa. Lá em cima tem... Vamos lá naquele negócio lá. Pera aí. Ah, pera aí. Eu marquei no mapa. Onde que é? Olha lá, 760 metros. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Bom, vamos lá, então. Cadê tu? Tô aqui que eu tava vendo o mapa. Vamo lá, vamo lá. O carro tá ali ainda, né? Acho que tá. Deixa eu ver. Ah, meu Deus! Quase que eu caí. Você primeiro. Pera aí. Oh, droga. Eita, noz. Oh, shit. E aí, mano? Beleza? Beleza. Pegamos seu carro. Você dirige agora. Beleza. Onde você tá indo? Olha o carro aqui. Eu tô aqui. Tem um outro carro aí? Eu tô já no passageiro. Não. Você tá do lado de fora, Léo. Você não tá indo no carro, não. Como não? Eu tô aqui, ó. Eu tô sentado aqui, ó. Enquanto isso, na visão do meu pai. Não, você não... Ah, não tem carro nenhum aí. Pai, mas como assim? Olha aqui, ó. Eu tô dirigindo, ó. Tá bugado, mano. Como assim? Como assim, cara? Que loucura. Se você vai ver depois que eu gravei, você tá... Você tá deslizando, assim, tipo... Andando de hoverboard. Ué, nossa, é mesmo. Os caras não dão nem pra atropelar esses caras aqui, ó. O carro tá aqui, ó. Nossa, mano. Depois, deixa eu ver essa. Cadê você? Ah, olha isso aqui, ó. Nossa. Nossa, que estranho. Não, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Agora. Deixa eu ver no mapa aqui pra onde nós vamos. Depois você tem que me passar a filmagem, hein? Nossa, cara. Que louco você voando aí. Olha, legal, ó. Tem um helicóptero aqui, tá vendo, ó? Ah, é? Ah, vamos no helicóptero, então. Mas eu não sei se dá pros dois, quer ver? Dá, dá pra ir pros dois. Dá? Ok, dá, ó. Vai, entra aí. Vai. Já tô aqui. Já? Ah, então beleza. Peraí, deixa eu ver se eu vou subir. Beleza. É barra de espaço. É, tá certo, tá certo. Uhul! I believe I can fly. Vamos lá, ok. Agora, como é que eu vou pra frente? Com o W. Ai, ai, ai. O que você fez? Eu não sei. Ué, mas ué? Acho que você atirou no helicóptero e estragou ele. Não, eu não atirei no helicóptero. Eu atirei na água. Eu tô bem, eu tô bem. É o W? W. Beleza. Ele só tava meio bugadão. I believe I can fly. And I believe I can fly. Copyright. Ah, eu posso usar a SVD daqui, ó. É? É. Vai, dá uns tiros aí. Ó, mano, que momento sniper, hein. Ó, essa torre aí não tá aberta, Léo. Não? Opa, vamos abrir então ela. Vamos abrir ela, cara. Será que dá pra pousar nela? Opa, vai. Para, para, para. Mata eles, mata eles, mata eles. Nossa. Errou? Errou! Pera aí. Ah, oh. Acho que eles me viram. Voa, 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 passarinho, voa. Ok, ok, ok. Acho que a gente vai ter que chegar um pouquinho mais perto pra não matar eles. Aqui tá difícil. Será que eu consigo pular? Hã? Não, eu ia pular ali em cima já. Então, pula ali em cima. Pera aí, ó. Eu vou te deixar ali em cima. Pera aí. Ai, caramba. Eles estão tentando me matar. Aí, ó. Pula aí. Ah! Ah! Ai, caramba, você tá morto? Morri. Eita, mas... Ai, caraca. Ai, como é que eu vou chegar aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa, deixa. Segunda tentativa. Ok, pera aí, pera aí. Para bem em cima. Bem em cima, mano. É. Bem em cima, assim, né? Eu não sei se dá pra ficar aqui. Aí, aí. Deixa eu ver. Vai, pula. Cadê você? Pro... Ele não foi. Ai, caramba. Aí fica difícil. É. Não, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. É, vamos parar um pouquinho mais embaixo. Como é que faz pra ele descer? É, o C. Ah, beleza, beleza. Então, agora vai ficar mais fácil. Os caras estão dando tiro de você aí, mano. Eu sei, eu tô tentando fugir deles. Aí, vou respawnar. Beleza. Cadê eles? Ali, eu vou dar um... Pera aí, ó. Eu vou... Vamos ficar aqui, ó. Pera aí. Eu vou... Eu vou já parar ali. Pera aí, que eu vou... Ah, eu ia ter... Pera aí, pera aí. Ainda não, ainda... Ainda não... Não... Sai, não. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Aí, agora... Aí. Ah, não! Ah, meu Deus! O que foi isso? O que foi isso? Acho que os helicópteros explodiram tudo ali. Ah, não! Aqui, deixa eu ver... Mais ou menos... Aqui, acho que tem que subir nas caixas aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, aqui a escada. Aqui, ó, cara. Ok, vamos lá. Mas não tá subindo. A gente tem que tirar essas coisas da... Ah, eita! Ele não tá subindo, por quê? Pera aí, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ah, agora... Aí, 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 ó. Pula, você tem que fazer o parkour! Muito parkourinho de você, cara. Que loucura é essa? Parkour! Ok. Parkour! Oi! Você tá vendo eu fazendo parkour aí? Tô vendo, cara. Uma loucura total. Ó, agora... Não, não pulamos de blind ainda. Vamos lá. Nossa, a gente tá muito alto. É, cuidado, tem um buraco aqui na frente, hein. Ah, beleza. Nossa. Ok. Eita! Que susto! Assustei. Ai! Não, eu ia tentar quebrar as caixas. É. Aqui, parkour. Ah, parkour. Não! Caraca! Nossa, quase que eu caio. Ah, você me atrapalhou no parkour. Ah! Ah, vamos abrir aqui. Parkour. Hijacks. Aê! 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 Esperamos aí a torre. É... Uê! Ó! Ó! Casa de pra mim. Você não tem o Coldra que cabe todas as armas já? Não, eu tenho dois só. Que cabe duas armas. Eu já tenho quatro. Ó, tem um cara aí. Cuidado, ó. Ele tá na sua esquerda. Ah, ele não me viu. Ele tá com uma bazooka na mão. Nossa. Eita! Ok, eu ia pegar a cara da faca. Eu dei uma frechada no meio da... Da blaster. Rame, 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 rame. Ok! Aê, rachão. Agora eu vou pilotar, hein, mano? Beleza, vamos nessa. Deixa eu pilotar, mano. Eu sou o pilotador dessa cara. Já sentou aí? Eu tô aqui, já tô aqui. Eu não sentei, eu fiquei em pé, mas beleza. Vamos lá. Ó, tem um peixão ali, você viu? No meio da água. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Tô vendo. É um tubarão? Esses peixes aí também precisam pra fazer coisa, sabia? Ah, é? É. Espera aí, fica parado um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho. Isso. Vou matar esse peixe. Espera aí. Ah, ele tá balançando um pouco. Mas eu tô parado, eu não tô... Você tá de SVD? Não. Eu tô de AK-47. Ai! Vixi, cara. Eu dei tiro... Acho que 10 tiros de SVD, o bicho nem fez AI. Vixi. Ó, vou pousar aqui, hein? Eu tô com granada, se for preciso. Cadê ele, meu? Vamos ver. Ó a sombrinha do helicóptero ali embaixo. Mais ou menos. Vai um pouquinho mais pra direita, tipo, vira um pouquinho pra direita. Ele fica bem no meio das florestas, mano. Ó, e tem as tartarugas ali embaixo, né? Onde? Aqui, ó. Bem... Ah, é uma tartaruga aqui? É. Olha. Então a gente vai ter que descer pra caçar? Eu acho que vai, hein? Então, beleza, hein? Pouse ali no... No litoralzinho. Vamos nessa. Ó, até que eu... Até que eu dirigi bem, mano. É, você dirige mais bem as coisas. Pilota, né? É. Aí, vamos lá. Eu tô ouvindo barulho aí atrás de você, Léo. Atrás de mim o quê? 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 Ele tá aí. Onde? Aí, na frente agora. Peraí. Tá vendo ali? Eu tô, 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 tô. Peraí. Peraí, isso é uma faca? Eu não quero uma faca, cara. Que loucura é essa? Peraí. Caraca, velho. Ele tá lá perto do helicóptero. Ah... Eu tô me afastando pra dar tiro de longe. Bom dia. Meu nome é Hiroserunti Silva Santos Leonardo Giovanni Icaro Thiago 47 Silva Santos 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 Razeroutos Razer da Silva Autobot da EVA 7. E eu vou... Não, 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 não. Eu tô aqui. Ah... Cadê ele? Cadê ele? Eu só tô vendo você correr. Ah, my God. Ah, my God. Ah, my God. Ele me matou. Ele me matou. Ele me matou. Ele veio vir pra cima de mim agora. Corre. Run for your life. Ai, caraca, velho. Ah, my God. Ele vai me matar. Ele vai me matar ainda mais. Ai, Jesus do céu, ele é muito malvado. Ai, ai, eu matei ele! Eu matei ele! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, obrigado. Nossa, velho, ai, é minha. É minha. Não! É, pra aumentar a minha cart... Ali, tem mais outra ali, Adel. Olha lá, olha lá, tá descendo ali, ó. Aqui pra frente. Ah, não tô vendo não, peraí. Aqui, ó. Onde? Aqui onde eu tô. Olha ele ali. Ah, tô vendo. Tô vendo. Toma! Acabou o tiro. Ah, ele fugiu. Não, não, vamos, vamos perseguir ele, peraí. Cuidado que tem outro ali do outro lado. Ah, vai!